No vlog de hoje a gente vai falar sobre um testemunho de relacionamento, que é algo que eu vivo, vivi, tenho vivido e sinto muito forte no meu coração de compartilhar com vocês aqui. Quem acompanhou os vlogs de 2023, do ano passado, quem acompanha a minha vida há muito tempo, já sabe dessa questão de relacionamento que eu passei e passo, essa questão de Deus até quando, Deus, por que, né? Eu não sei, talvez você que está assistindo esse vídeo, você tenha no seu coração essas perguntas, Deus, até quando? Até quando eu vou ficar sozinha? Até quando eu vou dormir sem alguém para me abraçar? Até quando eu não vou ter uma mão para caminhar de mãos dadas comigo? Deus, até quando? Eu tenho 37 anos e eu e o Thiago, a gente se separou, eu tinha 24. A gente se conheceu, eu tinha 19. Com 19 anos de idade eu vi ele dentro da quadra e eu me apaixonei, foi a primeira vista. Tanto ele me olhando fora e eu olhando dentro, a gente se apaixonou. Muito crianças, muito jovens, fizemos loucuras de amor. Sem Deus na vida, sem maturidade, apenas um amor desenfreado. Fiquei... Gente, acabei de lembrar que eu não passei rímel, então meu olho deve estar pequeno. Ah, do nada eu lembrei disso. Bom, eu sou assim, se você não sabe, a minha cabeça faz essas voltas. Mas voltando, ele me pediu em casamento, eu tinha 24 anos. Nesse tempo de relacionamento a gente ficou junto quase 5, né? E eu vivi muito a vida dele, eu passei muito tempo vivendo ao lado dele a vida dele. Ele era tenista profissional, então a gente viajava muito para ele competir, para a gente estar junto. Eu tive que, com 20 anos de idade, sair da casa dos meus pais, fui morar com ele em São Paulo. Assim, a nossa história inteira, ela tem muitos capítulos que eu espero um dia contar em um livro, com certeza. Eu vou, amém? Mas eu tive que crescer muito rápido, me tornar uma mulher muito rápido. E quando ele me pediu em casamento, eu tive um treco, na verdade. Dentro de mim eu tive medo, eu tive, meu Deus, eu já abri muito mão da minha vida e o que eu vou fazer agora. E aí, esse medo me paralisou completamente e eu, não. Peraí, quem sou eu? Quem é a Flávia? O que a Flávia gosta de fazer? Que vida a Flávia quer ter? Quem é ela? E a gente rompeu. E foi muito drástico esse rompimento. Porém, eu não sofri. Eu coloquei tudo dentro de um lugar, dentro de mim, e fui viver a minha vida. Eu voltei pra casa dos meus pais, eu voltei a morar em Floripa, eu comecei a sair, eu comecei a ir pra festas, comecei a namorar. Nem deu tempo de eu terminar isso dentro de mim, eu comecei a namorar uma outra pessoa rapidamente. Já enfiei alguém no lugar. Depois terminei esse relacionamento, já coloquei outra pessoa no lugar de novo. E essa pessoa, ele era um DJ, então a gente saía muito, festava muito. Eu comecei a viver uma vida que eu nunca tive na minha vida. Porque antes dos 19 eu era tenista, um atleta, eu não saía, eu não tinha muito isso comigo, saía muito pouco. E aí, depois eu terminei esse relacionamento e aí eu me fechei completamente. E mesmo dentro desses dois relacionamentos que eu tive depois do Tiago, eu falava que eu não queria casar, eu falava que eu não queria ser noiva. Eu realmente criei uma aversão a casamento. Fiquei 5, 6 anos solteira e sempre que eu começava a gostar de alguém, eu me envolver com alguém, eu tchau, eu saía fora. Fui morar em São Paulo, comecei toda essa minha vida de blogueira. Cresci nas redes sociais, criei um nome, uma carreira. Me tornei independente e me perdi completamente de mim mesma. Quando fui morar em São Paulo. E nesse lugar existia muita dor. Porque eu nunca olhei de fato para o que eu estava deixando para trás quando eu terminei com o Tiago. Quando a gente terminou. E para vocês terem noção, o nosso término foi assim. Eu falei para ele, ele me pediu um casamento e foi jogar o Australia Open. Ficou quase um mês fora. Então a minha vida com ele, ela era assim. Ela era muito, a gente estar junto é um perfeito, maravilhoso, boom. A gente está longe, meu Deus, o meu mundo, o que eu estou fazendo com a minha vida. Então a nossa vida juntos, ela foi sempre muito de altos e baixos. E aí ele me pediu em casamento, eu fiquei noiva e ele foi viajar, como sempre. E eu ficava. Às vezes eu ia, óbvio, fui muitas vezes, foi maravilhoso. Mas eu era uma criança num lugar que eu não tinha o menor conhecimento. Eu não conseguia lidar. Hoje eu tenho muitas respostas. Daquele tempo. Hoje eu tenho muito entendimento das minhas atitudes, do que eu fazia, de como era. Hoje eu entendo a criança que eu estava ali sem saber lidar com tudo aquilo. E aí, quando ele foi jogar o Australia Open e eu fiquei noiva, eu me perdi completamente. E ele voltou. Quando ele voltou, o nosso término foi exatamente assim. Eu falei pra ele, fui buscar ele no aeroporto em Floripa e falei pra ele, eu não sei mais se eu quero casar. E ele falou, então não tem mais relacionamento, porque era pra ser o momento mais feliz da nossa vida. E eu falei, então não tem mais relacionamento. A gente terminou no carro, do aeroporto até a minha casa. E pra vocês terem noção, 13 anos depois, eu fui buscar ele no aeroporto. Janeiro. 13 anos depois. E a gente terminou no janeiro também. Da mesma forma que a gente terminou, a gente voltou. Enfim, eu acho esse detalhe lindo, só quis compartilhar. Mas vamos voltar pra parte de que eu me perdi de mim mesma. E aí, toda essa vida que eu passei, resumão assim, desse tempo em São Paulo, me perdi completamente. Foi onde eu falei, ou eu paro com tudo isso, ou eu sei lá pra onde eu vou. Eu tava muito mal comigo mesma. E comecei meu processo de autoconhecimento. Foi longo, comecei em 2017. Eu fui conhecer Jesus realmente em final de 2018, em células que as minhas amigas faziam. E aceitei Jesus em 2018, fui batizada em Orlando em 2019. E aí, a partir daí, Deus me pegou pra ele. E foi tratando em mim tudo e todas as feridas que eu tinha. E no meio da pandemia, eu tive total ciência de que eu nunca tinha sentido a dor desse término. Então, eu fui realmente sentir e olhar pra isso 10 anos depois. E por isso que meus relacionamentos não davam certo. Por isso que eu não tava disponível pra relacionamentos. Porque eu ainda não tinha conseguido me curar da dor de ter perdido esse amor. Era assim que dentro de mim enxergava. E aí, Deus foi curando. Aí eu me entreguei pro relacionamento com Deus completamente. Aí eu me guardei completamente até hoje. E Deus foi curando e cuidando de cada detalhe de mim mesma. Me trazendo a minha identidade de volta. Me curando de feridas que ainda eram muito dolorosas dentro de mim. De escolhas que eu fiz na minha vida. E aí eu pude perceber também o quanto eu me maltratei durante todos esses anos longe do Tiago. Que eu não tinha nem noção que eu tinha essa dor tão forte dentro de mim. Mas, graças a Deus, foi isso. E aí Deus me levou pra Nova York. Antes de ir pra Nova York, que eu tive noção que eu ainda amava o Tiago. Eu mandei uma mensagem pra ele. E falei pra ele que, pela primeira vez na vida, eu teria coragem de encontrar com ele. Porém, ele namorava. E ele falou que se fosse em outro tempo, seria diferente. Mas hoje eu namoro e a gente não tem como ter esse encontro. E eu fui pra Nova York. E quando eu fui pra Nova York, eu falei, Deus, eu tô deixando tudo pra trás. Eu tô deixando tudo. Eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu quero viver algo novo. E aí foi onde Deus transformou minha vida completamente. Que quem acompanhou os vlogs sabe. Mas Deus me mudou nesses dois anos de Nova York. Me curou. Nossa, Deus rompeu o meu lugar de ser filha. De não conseguir largar a minha família de jeito nenhum. De não conseguir ter a minha própria família. E foi aonde, quando eu saí das redes sociais, que eu fiquei seis meses longe das redes sociais. Foi onde Deus me mostrou o meu chamado de casamento. Foi onde Deus me curou sobre o casamento. Foi aonde eu comecei a pensar sobre... Ok, eu aceito casar. Ok, isso é pra mim. Ok, me tornar essa mulher. Ok, a mulher de Provérbios 31. Ela está dentro de mim. Ela existe. Deus tem isso pra minha vida. Porque antes disso, até depois de eu me batizar, até depois de eu conhecer Deus, eu ainda pensava, será que casamento é pra mim? Porque eu tinha um trauma muito grande disso tudo. E o meu testemunho, ele fala muito sobre o tempo de espera. Sobre a gente crer, confiar, ter fé e entregar pra Deus. E continuar caminhando. Mesmo enquanto a gente espera. Depois que eu entendi que o meu chamado, ele tinha sim a ver com o casamento, com me tornar essa mulher, com aceitar que eu vou ser mãe, esposa e tudo isso que eu antes tinha muito medo de ser. Tinha muito medo de largar a minha carreira pra ser isso. Tinha muito medo de perder trabalhos e viagens e mil coisas e a minha liberdade por entrar no casamento. Eu tinha muito medo. Desde os meus 24 anos eu tinha medo de casar. E Deus tirou de mim esse medo. Em nome de Jesus, Deus tirou de mim esse medo. E eu deixei que Deus trabalhasse na minha vida. E fizesse todas as mudanças que foi feito. E aí fui pra Itália, né? E aí voltei pro Brasil. Quando eu pisei no Brasil, quando eu deixei a Itália, eu tinha certeza que eu ia viver algo novo. Eu tinha certeza. Eu sempre tive. Deus tem uma família pra mim. Eu quero viver. Quantas vezes, porém quantas vezes eu tive que falar pra Deus isso. Deus, eu quero uma família. Eu sonho em ter uma família. Eu vou casar. Eu afirmava pra Deus isso. Apesar de Deus conhecer o nosso coração e saber onde ele tá. Ele quer saber o que a gente quer. Ele quer saber se a gente tá pronto pra receber o que ele tem pra gente. Eu nunca imaginei na minha vida que o Tiago, depois de 13 anos, ia voltar pra minha vida. Nunca. Mas Deus sabe o que o nosso coração lá dentro precisa, quer, almeja. E o que é melhor pra gente. Então, eu tive que abrir mão dos meus sonhos. Eu tive que abrir mão da minha ideia de morar em Paris. Meu sonho, não é ideia. Meu sonho de morar em Paris, que eu já tava com tudo pronto. Eu tive que entender que é a fase, o momento e a temporada de eu construir a minha família. E Deus me preparou pra isso. Então, Deus me preparou pra essa mudança gigantesca de vida que eu tô tendo. Deus me preparou pro entendimento de ser mulher. De me tornar a mulher da vida de alguém. Eu não sabia a hora que ele ia chegar. Eu não sabia o tempo. Eu não sabia quando. Mas, muitas vezes, eu pensei, Deus tá demorando tanto. Deus tá passando o tempo. Eu tenho 37 anos. Deus, por que tardias? Mas, na verdade, eu não tava pronta pra receber antes. A casa não tava pronta pra que ele chegasse. Porque, se ele chegasse antes, talvez eu não iria permanecer. Talvez eu não iria ficar. Talvez eu não iria escolher a família. Talvez eu não iria escolher ele. Talvez eu iria falar não, de novo. Os meus planos, a minha vida. E eu ia embora. Talvez eu ia perder tudo de novo. Ia doer pro resto da minha vida. Então, Deus esperou com que eu estivesse pronta. Com que eu estivesse firme, forte, corajosa. E entendida da minha identidade. Entendida de quem eu sou. E entendida que o meu chamado tem a ver com isso. E que eu não iria largar a mão disso. Pra ir em busca dos meus sonhos. Deus sondou o meu coração. Deus foi até o lugar do qual ele sabe que eu abriria mão dos meus planos, dos meus sonhos. Pra viver os dele. Que eu sei que são muito melhores, maiores do que os meus. Deus não está caprichando. Ele não está preparando o melhor. Por isso que está demorando. Ele já tem o melhor. Ele já está preparado. Quem não estava, era eu. Quem precisava de tempo, de preparo, era eu. Pra receber o que Deus tinha pra me dar. E mesmo assim, hoje está sendo uma loucura, um turbilhão. Eu nem sei se eu realmente estava tão pronta pra receber. Mas estou vivendo novos processos, um novo tempo. É maravilhoso, mas é muito desafiador também tudo que eu estou vivendo. São escolhas, são decisões pra vida. E sem Deus, não tem como decidir. Não tem como dar passos, não tem como escolher todo dia. Mas ao mesmo tempo é uma bênção. Porque eu olho pro lado e vejo que o homem que eu sempre amei na minha vida, está comigo. E que eu tentei esconder e mentir pra mim mesma que eu não o amava e que não era ele. Mas sempre foi ele. Tentei colocar outras pessoas no lugar dele, mas sempre foi ele. E Deus sempre soube disso. E Deus fez de alguma forma com que o nosso caminho fosse cuidado e preparado pra esse momento. O Tiago nunca teve filho, não casou, eu também não. Então, a gente estava sendo cuidado pra que esse reencontro acontecesse. Então, esse é o meu testemunho. Breve, nem sei se é tão breve assim, mas resumido. De que se entrega e deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus curar as suas feridas pra que você possa viver algo novo. Porém, nunca perca a fé. Nunca perca a fé. Quantas noites eu chorei antes de dormir sem entender Deus porque eu não tenho alguém. Eu queria muito alguém. Eu queria, sempre quis. Dividir a vida com alguém. Mas eu sabia o tempo certo. Deus sabia a pessoa certa. E eu não sabia. Eu não sabia. Eu achei que eu vivia algo novo. Mas a minha referência sempre foi ele. Então eu pedi a Deus que eu quero viver algo novo. Tão bom quanto foi aquela vez. Entrega. Entrega. Vive sua vida e deixa Deus cuidar. E curar. Não existe nada nem ninguém que vai curar as suas feridas, as suas dores. Ninguém. Só Deus. Então pede que ele venha. Pede que ele te ajude. Pede que ele cure. E o que ele faça e mostre pra você o que ele tem de melhor pra você é que você vai ser obediente. E vai. Cuidar. Realmente o Tiago voltou pra minha vida no meu melhor momento. Aonde eu tava me sentindo flores. Aonde eu tava bem comigo. Aonde eu tava realizada comigo. Aonde eu tava orgulhosa de mim mesma. Aonde eu tava entregue. Aonde eu tinha certeza. Eu nunca perdi a fé. Eu tinha certeza. Deus tem uma família pra mim. Eu não sei quando, qual, onde. Mas eu tô aqui. E eu tô esperando. Então espere em Deus. Guarda. Você. Guarda o teu coração. Quando for a hora. Ele vai te mostrar. Isso foi outra coisa que eu fiz também. Eu me guardei completamente. Completamente. Pra o homem que Deus tivesse e tem pra minha vida. E é isso. Se você tiver alguma pergunta pode deixar nos comentários. Mas esse é o meu testemunho. E hoje eu vivo. Eu vivo uma bênção. Eu vivo algo que eu nem imaginei. E não foi como eu imaginei. E não foi como eu quis. Porque. I'm so sorry, Tiago. Mas eu não pedi ele de volta. Eu pensava que eu ia casar com um europeu. Que eu ia viver na Europa. Com o amor da minha vida. O que nada impede de um dia isso acontecer. Mas hoje não é o que eu vivo. Eu vim. Hoje eu tô aqui no interior de São Paulo. Vou pra Itália. Daqui uma semana. Terminar o meu processo de cidadania. Que glória a Deus. Eu comecei isso. E vou terminar. Mas eu volto pra cá. Porque aqui é onde o Tiago trabalha. Hoje é o que ele tem. Mas também ninguém sabe dos planos futuros de Deus. Eu sei que ele não vai matar os meus sonhos. Então eu creio também que um dia eu e a minha família a gente vai pra Europa viver isso. Mas quando? Eu não sei. Não sei. Não era como eu tinha imaginado. Não era como eu pensei. Mas é muito melhor. Do que eu pensei. Hoje eu não tenho... Hoje eu não olho pra trás. Hoje eu não olho pro meu passado. Hoje eu olho pra frente com a pessoa que eu amo. Com a pessoa que eu sempre amei. Que nunca saiu de dentro do meu coração. Isso é muito melhor do que eu imaginei. Isso é muito melhor do que eu conhecer alguém novo. Porque o Tiago sempre iria existir. Então, eu acho que Deus viu que os dois corações nunca se esqueceram. E falou, não vai dar. Aqui não vai dar. Vou ter que juntar esses dois de novo. E é isso. Que Deus abençoe sua vida. Que você encontre o amor da sua vida. Mas que primeiro você se torne a mulher da sua vida. Pra você ser o amor da vida de alguém. Beijos. Até a próxima. Tchau.